Está aí, Revan, nessa organização e qual que é a orientação para o eleitor, né? Porque esse ano especificamente as pessoas têm muitas dúvidas, né? Ah, com certeza, Manuela. Todo mundo tem dúvida e todo mundo costuma deixar para a última hora, né? E o que a gente orienta principalmente é com relação aos locais de votação, né? Algumas sessões mudaram, cerca de 80 aqui no Estado. Então é bom, pessoal, entrar no aplicativo E-Título ou então no site do TRE para poder fazer a busca e aí não ter trabalho, né? De perder a viagem e chegar no local onde de repente não está votando mais. Mas claro que tem várias outras dúvidas e nós vamos esclarecer agora com a ajuda do José Carlos da Silva, que é o assessor da diretoria-geral do TRE. Muito bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor começasse explicando uma dúvida muito comum com relação ao horário de votação, né? Das 7h às 10h da manhã. Esse horário é reservado aos idosos, mas não significa que outras pessoas também não possam votar? É sem dúvida, é uma das dúvidas mais recorrentes, mas é importante a gente deixar bem claro. Entre as 7h às 10h da manhã, os idosos, considerados grupo de risco, eles terão preferência para votar nesse horário. Não é uma exclusividade para eles esse horário. Uma pessoa que pretende também votar nesse horário, ela pode, mas só que fique ciente que os idosos que comparecerem no local terão essa preferência. Com relação à questão de identificação, nesse ano não tem biometria, né? Muitas pessoas ficam, ah, mas eu tenho que ir de máscara, como é que vai ser essa identificação? Olha, a identificação era biométrica, foi suspensa por questões até de contato, que não sejam elementos de propagação. A identificação a gente pede a prioridade pelo aplicativo É Título, que é uma identificação digital, diria-se, né? Vai ser apresentada à distância, não tem necessidade de que seja entregue para a pessoa. Feita essa informação, é muito importante a gente deixar bem claro que quem for utilizar esse, eu diria, diferencial de identificação digital, que não pode levar o celular para a cabine de votação. É importante que ele deixe fora, faça sua votação e depois retire o celular de volta. Claro, quem não tem o É Título, basta um documento com foto. Quem está apto a votar? Tem pessoas que não votaram nas últimas eleições, estão com dúvida, eu posso, não posso ir? Olha, a pessoa pode consultar a validade do título. Eu não votei na eleição passada, posso votar nessa? Sem problema nenhum. Uma pessoa só tem o título cancelado por alguns motivos da lei, um deles e o mais importante. Se ela deixar de votar por três eleições consecutivas, lembrando que cada turno é uma eleição, né? Se for alternada, não tem o título cancelado. E aí, estando com o título, vale sem problema nenhum. A outra é que se for chamado para um recadastramento, o caso do recadastramento biométrico, a pessoa não compareceu, ela teve o título cancelado. É necessário levar a caneta para poder agilizar esse processo? Não é necessário, é uma recomendação se a pessoa se sentir mais à vontade. Leve a sua própria caneta. Se ela não levar, nós teremos canetas higienizadas nos locais de votação. É um também dos itens do protocolo de segurança que a gente adotou. Como é que se denuncia algum crime eleitoral? Nós temos hoje um aplicativo chamado Pardal, que a pessoa pode baixar nas plataformas iOS e Android. É o eleitor podendo denunciar. Lá, inclusive, tem as práticas, o que pode, o que não pode, o que é permitido. A gente pede que use com responsabilidade, faça as denúncias, as denúncias necessitam identificação. E essas denúncias são levadas ao Ministério Público, que se ele entender presentes os elementos, será aberto um processo contra a pessoa que cometeu a irregularidade contra o pleito eleitoral. Manu, o José Carlos está sem retorno, mas caso você queira fazer alguma pergunta, eu repasso a ele. Só lembrando também que, além do que nós falamos, na questão do aplicativo e também do site, tem um telefone 148 que vai estar disponível agora, a partir de sábado e domingo, para as pessoas aqui de Goiânia, se tiverem alguma dúvida. Obrigado.